Assim, a função própria da medicina não é simplesmente tornar alguém absolutamente saudável, mas colocá-lo o máximo possível no caminho que conduz à saúde. Eu já fiz vários cursos de persuasão, de comunicação, de gestão, tudo que você imaginar. Em 2013, eu fiz um curso em Harvard de negociação e eu estava buscando interagir melhor com as pessoas e não ganha-ganha, me posicionar de uma maneira mais objetiva, mais senior, em que as pessoas pudessem comprar a ideia que eu estava tentando vender. Naquela época, eu achei aquele conteúdo fantástico. Eu lembro que eu achei poético, filosófico. Foi quando eu tive a ideia de tentar estudar uma parte da filosofia que pudesse me ensinar sobre negociação. Eu cheguei em Aristóteles. E no livro Retórica, que eu já falei várias vezes, Aristóteles fala de persuasão de uma maneira extremamente filosófica. Eu acredito que seja um dos primeiros registros científicos sobre a própria persuasão. E é engraçado que Aristóteles trata da persuasão pela perspectiva sentimental. Ele coloca o mundo inteiro nos sentidos. E ele mostra como persuadir alguém tem muito mais a ver com elevar as emoções e engajar as emoções da pessoa com necessariamente o seu objetivo. Aristóteles fala de maneira brilhante, filosófica, estruturada e científica, mostrando que persuadir, conquistar, comunicar, tem muito mais a ver com o que o outro sente e o que o outro é e a sua própria busca. E que mora um problema muito grande. Tudo que a gente comunica, tudo que a gente faz, a gente faz pela ótica da perspectiva do nosso próprio objetivo. A gente esquece muitas vezes que existe outra pessoa sentindo coisas diferentes do outro lado. Se você tem problema em se expressar, se vender, se posicionar, engajar pessoas pelo sentimento, se você tem medo de falar em público, a partir de agora a gente vai iniciar uma jornada curta, porém eficiente, de como a filosofia e a ciência, mais especificamente a neurociência, pode construir um storytelling, onde você consiga envolver as pessoas pelo que elas buscam e pelo que elas sentem. É muito mais do que simplesmente falar sobre você, sobre o que você deseja, sobre o que você quer e transformar narrativas que se conectam com aquilo que as pessoas têm de maior valor. Eu quero que no final deste curso curto e direto, você olhe para si mesmo e possa entender quais são as narrativas que você deve criar para poder engajar a perspectiva correta das pessoas. Quando alguém me fala que quer se expressar melhor, eu sempre penso nessa maneira que eu tenho de filosoficamente pensar e repensar as coisas. Eu me chamo de desconstrutor, que ao invés de tentar construir um pensamento, eu prefiro primeiro e muitas vezes apenas desconstruí-lo. Isso implica que todas as vezes que eu vou conversar com alguém que tem algum conceito e me apresenta esse conceito, eu vou preferir tentar desconstruir a ideia, se for importante, é claro. Muitas vezes isso é muito mais importante do que simplesmente ou conceituar em si. Buscar respostas para as coisas pode muitas vezes nos atrapalhar, ao invés de nos ajudar em relação à busca do entendimento. E ter uma desconstrução sobre um conceito ou um pré-conceito que nós temos vai te ajudar muito mais nessa jornada de compreensão. Com este conceito de desconstruir, eu vou fazer esse mesmo exercício com você agora. E eu acabei de falar tudo isso porque a desconstrução é um processo de pensamento que vai te ajudar a montar uma estrutura ou narrativa melhor para que você possa se comunicar. Principalmente no debate, principalmente em uma reunião. Quando você se posiciona tentando desconstruir conceitos, a probabilidade de você entender e se fazer entendido é muito maior do que quando você começa uma comunicação querendo construir alguma coisa em cima do que foi dito. Óbvio que eu vou mostrar para vocês como isso funciona e por isso a gente vai pegar o exemplo inicial de você que está aqui para se expressar melhor. Se você está aqui para se expressar melhor, possivelmente você veio com o seu objetivo, fazer um curso. E antes desse curso, você foi ler ou fazer outras qualificações buscando esse mesmo objetivo. Agora, vou te fazer uma pergunta. O que é se expressar melhor? E essa é a pergunta que te ensina a repensar o que você quer aprender. É a desconstrução. O que seria se expressar melhor? Eu vou responder para você o meu ponto de vista, a minha perspectiva sobre o que é se expressar melhor. Primeiro, o que é se expressar. Para a gente entender como melhorar algo, a gente precisa conceituar essa ferramenta inicialmente. Por isso que é um erro a gente começar a querer qualificar algo sem entender o que é. Funciona mais ou menos assim. Eu não acredito em astrologia, mas para criticar a astrologia, eu preciso estudar o que é a astrologia. Se não, eu apenas não vou gostar. E desgostar é diferente de discordar. Eu só posso discordar de algo se eu entendo. Se eu não entendo e não gosto, eu desgosto, eu não discordo. Então, para que você possa entender o que é a expressão, vamos conceituá-la para que eu e você estejamos na mesma página sobre o que é se expressar. Se expressar é colocar qualquer reação a um sentimento que nós temos dentro de um mundo externo. Ou seja, tudo que eu externo sobre algo que estou sentindo, eu estou expressando. Então, aqui a gente vai colocar em três pilares iniciais o que é essa expressão. Primeiro, e o pilar mais procurado para a qualificação, a comunicação verbal. A comunicação verbal é um apenas dos pilares da expressão, que existem vários, eu vou focar aqui em alguns. Não temos tempo para se especializar em todos. Então, o primeiro ponto, o ponto da comunicação. Se você quer se expressar melhor, você precisa desenhar muito bem a estratégia para cada um desses pontos. Vamos começar pela comunicação verbal. Se você toca um instrumento musical ou se você faz um esporte e você presta atenção em como você faz esse esporte ou você toca esse instrumento musical e cada vez que você for prestando mais atenção, você vai notando a transformação do seu conhecimento sobre aquilo que você está fazendo. O resultado que você vai obter vai ser cada vez melhor, não necessariamente pelo hábito, pela frequência, mas pela atenção focada naquilo. Eu ensino isso no curso de Neurociências. Então, veja, o que eu quero dizer com isso é se você quer melhorar, você toca violão e você quer melhorar essa habilidade de tocar violão, você vai prestar mais atenção nos pontos que você precisa melhorar. Eu acabei de vir de uma aula de tênis agora, onde o instrutor me falou para simplesmente virar a raquete em uma posição específica na hora que eu estivesse batendo com o que a gente chama de forehand, que é a sua mão mais forte. E ele disse para eu mudar o ângulo. É engraçado que eu treino há oito meses, eu nunca tinha prestado atenção especificamente nesta questão do ângulo. E neste treino eu comecei a prestar atenção neste ângulo. E o movimento com o ângulo fez a bola ir para o outro lado de uma maneira mais forte, mais estratégica, mais controlada. Eu me questionei, por que eu não pensei nisso antes? Ou por que ninguém nunca me disse isso antes? Por vários motivos. Mas naquele momento, eu aprendi uma coisa nova. Então, se você quer aprender coisas novas sobre qualquer coisa que você faça, você sabe naturalmente os caminhos para fazer isso. E você vai obter uma frequência com uma atenção focada e construir esse conteúdo na sua cabeça, essa aprendizagem. Comunicação verbal e qualquer outras formas é a mesma coisa. Se você tem problemas para se expressar, você precisa construir um processo que você constrói naturalmente com outras coisas que você aprendeu. O problema é que a gente aprende a falar ainda na infância. E a gente aprende a se expressar em aulas que nós temos no colégio, na nossa socialização, depende de muitas coisas que a gente faz na vida. E isso parece ser suficiente, porque a gente acha que as pessoas nos entendem pelo que a gente fala para elas. Mas não é verdade. Eu sempre falo isso, que a gente deveria aprender finanças, aprender a nadar, aprender primeiros socorros e aprender a se expressar ainda na escola. Nós não temos aulas de expressão. E cada um fica se expressando de uma forma peculiar, o que é original e rico, mas sem necessariamente gerar conexão, que deveria ser aprendido. Então, a grande lição dessa história é que o primeiro pilar de comunicação, assim como os outros, você precisa afiar. Ou seja, com qual frequência você fala sobre coisas que você precisa afiar? Quando você vai se expressar, você treina essa expressão antes? Literalmente, não é ridículo fazer isso. Se você quer aprender a se expressar, você precisa treinar a sua expressão. Eu criei um podcast para eu me expressar melhor. E funcionou. Eu sempre quis ser professor de instituições internacionais. Hoje eu dou aula em Miami, na Califórnia. Eu dou aula para a maior instituição de ensino da América Latina, não na maior do mundo, a Fundação Dom Cabral. Mas tudo isso começou lá atrás, em 2013, quando eu quis esse objetivo e comecei a treinar a minha expressão. Sou professor. Eu preciso me expressar muito bem. Quando alguém tem uma dúvida, eu preciso transformar aquela dúvida em compreensão muito rapidamente. Para não só fazer aquela pessoa entender, como fazer o resto da turma continuar engajada. Principalmente as pessoas que já entenderam. Para não perder a paciência, não perder o engajamento. E dentro desse sentimento que eu falei de Aristóteles, eu vou manter todo mundo ali junto comigo. Numa frequência de aprendizagem. Então a primeira grande questão que eu quero trazer, com qual frequência você faz isso? E eu sempre falo para esse primeiro pilar, para você ter alguém para treinar as suas expressões. Tente falar com as pessoas sobre o que você quer falar no trabalho, mas não só especificamente quando você precisar. Fale sempre que puder. Uma das coisas que eu sempre digo é, se você tem alguma coisa para falar para alguém importante, em qualquer esfera da vida que seja, tente falar para outras pessoas. Então se você quer contar alguma coisa para o seu chefe, tente contar para os seus pares primeiro. Tente contar para o seu parceiro, para a sua parceira em casa, para os seus filhos. Porque o teu cérebro vai começar a aprender aquela fala. Vai começar a cortar as arestas, prestar atenção em coisas que não são necessárias, tentar trazer uma objetividade maior. Nessas comunicações, em treino, as pessoas vão fazer perguntas para você. você vai responder essas perguntas e entender que elas fazem parte de um contexto que você pode montar ainda melhor a sua narrativa. Aqui fica, portanto, três dicas essenciais para este primeiro pilar da expressão. Vocal neste caso. Primeiro, criar um podcast caso você ache que vale a pena e queira. Pode ser de forma só para você mesmo. Você não precisa divulgar um podcast. É para você gravar sobre um assunto, ou sobre assuntos que você quer se especializar ou estar trabalhando. Vai gravando, vai soltando verbo, vai filosofando. Não é necessariamente da mesma forma que você vai fazer para pessoas no seu trabalho ou na sua vida. Mas para o teu cérebro ir se habituando, vai mudar o seu tom de voz, você vai perceber que você não precisa falar tão rápido ou tão devagar. Não precisa fazer de uma forma específica ou outra. É nesse momento. Quando eu gravo podcast, eu gravo quatro, cinco podcasts por mês, eu vou sentindo isso. eu vou sentindo uma remolência, uma frequência, um fluxo, um flow bem diferente de antes dos primeiros meses. É claro. Estou prestando mais atenção em tudo. Quando eu começo a falar, eu não preciso mais de forma ofegante falar. E uma dica essencial que eu aprendi bastante gravando podcast e dando aulas. O silêncio está na sua mão. então não se sinta desconfortável em ficar calado por alguns minutos, segundos, aliás, quando alguém te perguntar alguma coisa. Wesley, você votou em quem na última eleição? E você pode olhar um pouco, falar, assunto sensível, né? E pensa sozinho. Você não precisa responder de cara e entrar talvez num embate naquele momento. Você pensa e fala, olha, eu gostaria de saber o porquê que você está interessado nessa pergunta. Veja, eu pensei e pensei que era sensível ao assunto. Devolvi uma pergunta, me deu tempo de pensar melhor. Ou se eu fosse responder de cara? Olha, eu votei nessa opção porque tem muito mais a ver com as coisas que eu preconizo. Eu entendo os prós e os contras de todos os lados. Mas minha preferência neste momento foi essa. Você se posiciona melhor, você tem mais cuidado, você cria uma narrativa que é menos agressiva, é menos violenta. Ou seja, você domina esse poder e todas as vezes quando eu estou dando aula, etc., que alguém me faz uma pergunta, eu fico me perguntando por alguns milésimos de segundos por que que essa pessoa fez essa pergunta? E às vezes quando eu tenho tanta clareza eu olho para a pessoa e falo, me diz o que você precisa entender para eu ter uma compreensão do que eu posso te responder melhor. Não tenha vergonha de perguntar as coisas. Eu lembro que em 2010 eu participei de uma entrevista de emprego para ser consultor da Siemens, uma empresa alemã lá em Pequim, na China. E eles me perguntaram quantas bolas de ping-pong cabem num Boeing 747 ou quantos pneus se trocam em Pequim por ano ou ainda pior, qual é o peso do mar? E são perguntas que você fala, meu Deus, eu não sei, peso do mar, quantas bolas cabem no 747? Eu não sei. Quantos pneus se trocam em Pequim? Não sei. Mas eles não estavam procurando uma resposta, eles estavam procurando uma forma de raciocínio. E se você parar para pensar e devolver algumas perguntas do tipo quantas bolas de ping-pong cabem num Boeing 747, qual que é o diâmetro de uma bola de ping-pong? Aí a pessoa responde. E qual o tamanho de um 747? Ela responde de novo. E aí você já sabe que talvez numa linha reta você já tem o comprimento ali de quantas bolas caberiam. E se você faz uma multiplicação pelo tamanho e extensão da aeronave, você vai saber quantas bolas cabem num 747 pelo menos num layer. Se você sabe a altura de um 747 ou se perguntar qual que é a altura do teu teto? Dois metros? Dois metros e meio? E você multiplica aquelas bolinhas por dois metros e meio para saber quantas fileiras você pode criar. Mas aí o bico do avião ele se achata. Então ele não é, não tem o mesmo comprimento e extensão de todo o resto do avião, por exemplo. esses são pensamentos que nascem de uma criação de raciocínio lógico que você cria em conjunto com a pessoa. O que eu quero dizer para você é que a principal ferramenta da comunicação verbal além do treino é a pergunta. A segunda forma de expressão que eu quero trazer agora é a escrita porque muitas vezes você vai mandar muito mais e-mail do que você vai falar. E eu vou pegar o mesmo exemplo do anterior que é a comunicação vocal. Para você melhorar a sua escrita precisa treinar. Eu lembro que eu fiz curso de copy para poder escrever melhor. E eu aprendi duas técnicas que eu vou trazer para você agora. Para você chamar atenção na sua escrita seja em qualquer coisa você precisa de dois elementos centrais. Na verdade são quatro. Dois eu aprendi quando eu era executivo do Baidu Google Chinês e dois eu aprendi nesse curso de copy que eu fiz na Califórnia. Os dois principais que eu aprendi enquanto trabalhava no Baidu Google Chinês é o buscador. E eu fiz uma pergunta numa reunião por que alguém deixaria de usar um outro buscador para usar o nosso buscador? E a resposta foi relevância e acuracidade. O melhor buscador é aquele que traz o seu resultado sua busca na internet com relevância ou seja qual que é esse assunto tão relevante que te responde o que você busca com acuracidade? Ou seja se coloca no lugar do sentimento da outra pessoa lembra que eu falei? Comunicação é sobre tentar entender o sentimento do outro apesar de que nós não vamos conseguir entender esse sentimento porque na minha perspectiva a empatia não pode existir justamente porque a gente não sabe o que o outro sente isso é muito perigoso de assumir mas existem técnicas para a gente se aproximar disso então se coloca na visão de um buscador você sendo esse buscador quando você digita qualquer palavra como se expressar melhor a resposta que você vai querer que apareça ali na tua frente a primeira que você vai clicar é aquela que diz exatamente o que você busca como se expressar melhor em cinco passos aí você clica e lê isso é relevância ou seja está no topo sempre ali uma relevância muito grande para que seja acessível dois você abriu esse texto e esse texto vai te dar cinco passos precisos rápidos para você compreender como você deve de fato fazer isso isso chama-se a curacidade objetivamente eu te ensinei o que você precisava aprender o que você foi buscar e isso te fez sentir satisfeito então os dois principais centrais aliás pontos para a gente começar uma construção textual que de fato consiga engajar mais as pessoas pessoa de e que você possa se expressar melhor é isso relevância e a curacidade você está sendo relevante no que você está falando é relevante tudo o que você escolheu falar tem algo que não é relevante que você não precisa que você pode adicionar um contexto depois e dois a curacidade você está sendo objetivo naquilo você está sendo cirúrgico está entregando para a pessoa o que ela espera compreender esses dois pontos nos levam aos dois outros pontos da comunicação que é uma técnica de copy muito famosa e você vai poder incorporar nessa expressão textual que você vai fazer todas as vezes que você escrever você precisa gerar curiosidade e entregar uma recompensa ou seja todos os títulos de e-mails por exemplo de cartas de qualquer coisa que você vai escrever eles precisam gerar minimamente uma curiosidade mesmo que seja algo que a pessoa você sabe que vai querer ler porque é interessante e importante para ela gera curiosidade nisso se você vai mandar um e-mail sobre o relatório que você acabou de ver gera curiosidade sobre algum dado desse relatório olha que interessante você viu este relatório gerou curiosidade ou se você vai mandar um e-mail para se candidatar para uma vaga por exemplo é verdade que essa vaga e aí coloca redsenses ou você pode simplesmente no e-mail da empresa querendo se comunicar melhor sobre o projeto ou o index que você quer vender colocar será que você tem a ver com este tema ou eu estou enganado que tema que ele está falando eu já fiz isso várias vezes quando eu trabalhava no facebook na califórnia eu encontrava as pessoas no café ou nos corredores e quando eu precisava dela eu colocava olha o que eu pensei quando eu estive no corredor e aí vem o segundo ponto a entrega do conteúdo ele precisa estar conectado ao primeiro senão vai ficar ridículo senão as pessoas vão entender que você está fazendo aquilo ali apenas para abrir aquele e-mail e elas vão passar a ignorar os próximos então você precisa entregar um conteúdo que esteja conectado com o tema que você trouxe então se você colocou olha essa ideia que eu tinha enquanto eu estive no corredor você deve começar esse texto por exemplo falando sobre o sentido que o tema tem para aquele e-mail quando eu estive no corredor eu imaginei que nós poderíamos trabalhar juntos nesse projeto e aí você começa a descrever fazer muito isso nas empresas que eu trabalhei gerava uma taxa de abertura maior dos e-mails ou quando mesmo eu iria me expressar num powerpoint por exemplo fazendo uma apresentação eu sempre abria com slides com questionamentos curiosidades perguntas e afins e durante essas apresentações eu iria colocando esses elementos textuais para acordar as pessoas no meio da reunião por exemplo lá para 15 minutos colocava um para 30 outro inclusive eu faço isso até hoje dando aula meus slides geram curiosidade para que a pessoa fique olhando ali o que ele vai falar agora por que ele está me fazendo pensar nisso e sempre com questionamentos que levam o meu conteúdo a se engajar com aquilo que eu estou gerando de curiosidade anterior então gere curiosidade e entregue valor para as pessoas tendo sempre na sua mente no seu pensamento que você precisa ser relevante e gerar acuracidade neste pilar textual e para finalizar este primeiro bloco de expressões uma das coisas que eu mais gosto de falar inclusive tem um curso sobre parcialmente sobre isso que é como ler mentirosos como ler expressões faciais aliás como você lê o que a gente chama de body language e o terceiro bloco de expressão é justamente essa sua comunicação não verbal sua comunicação sua linguagem corporal você precisa começar da mesma forma que eu falei inicialmente a ensaiar como o seu corpo faz parte da sua comunicação vocês já devem ter notado se já assistem meus videocasts e aulas que eu mexo muito os braços eu me movimento eu baixo a cabeça subo pego na minha barba não é que tudo isso seja técnicas é que eu aprendi a me expressar desse jeito então quando eu vou pensar eu acredito que isso possa e aí eu me expresso quando eu vou quando eu me empolgo eu começo a querer que você imagine comigo começo a mostrar coisas com minhas mãos como se o meu pensamento estivesse devaneando viajando e te trazendo junto quando eu quero falar algo mais focado mais sério eu ponho as mãos para trás olho para você com calma quando eu estou um pouco mais calmo eu posso vir um pouco mais para trás me expressar de uma maneira diferente então é preciso prestar bastante atenção no seu body language e a dica aqui é bem objetiva eu queria que você fizesse um curso de improviso porque veja o medo que a gente tem para enfrentar as coisas na vida é por falta de improviso então se eu vou falar em público se eu vou fazer uma comunicação uma expressão eu sinto medo daquilo é porque eu não domino a improvisação porque eu não vou me expressar na frente de muita gente esquecer alguma coisa e não ter uma técnica para quando eu esquecer a melhor forma portanto de você ter uma expressão verbal bem alinhada é você entender como o seu corpo fala e acompanha em relação ao que você quer que as pessoas compreendam isso a gente aprende muito em cursos de teatro em cursos de improviso por exemplo que eu vou falar mais ainda sobre o improviso daqui a pouco um pouco mais à frente na próxima aula então a dica aqui essencial é você prestar atenção no seu corpo se você ficar estado falando imagina dando aula aqui para vocês desse jeito vamos falar desse jeito até o meu tom de voz vai ficar um pouco mais chato eu não vou ser tão interativo você está vendo um vídeo meio parado só minha boca se mexe versus se mexer o tempo inteiro e tal não sei o que e aí vem para trás e aponta e aquela coisa toda e a gente vai ali se juntando se comunicando então você precisa se filmar mesmo se observar eu fazia muito isso em reunião pedia para as pessoas me filmarem principalmente nas que eu apresentava até online mesmo numa tela se grave se veja falando se veja falando eu gravo todas as aulas de temas que eu participo e depois eu fico olhando os movimentos para poder corrigi-los é a mesma coisa grave seus movimentos enquanto você fala não tenha vergonha disso a melhor forma de você aprender a se expressar nesses três pilares é entender que você precisa fazer coisas diferentes do que você já fez antes e uma delas é treinar e gravar esses treinos reassistir observar porque é através da atenção focada com esses três pilares essas estratégias que eu montei para você agora que você vai entender como começar a se expressar melhor seu corpo a sua voz a sua escrita precisam estar em comunhão com personalidade eu costumo dizer uma coisa importantíssima para aqueles que falam outras línguas você só é fluente numa outra língua se você consegue imprimir sua personalidade enquanto você fala ela a mesma coisa nesses três pilares da comunicação se você quer se expressar bem de forma fluente sua personalidade deve ser imprimida na forma que você fala escreve e se movimenta agora Wesley como é que eu consigo vender melhor uma ideia que eu tenho para isso eu quero trazer um pensamento sobre como a gente se relaciona com outras pessoas você já teve relações com pessoas ou tem e construiu essas relações através do tempo mas existiu um momento de investimento nessa pessoa para que ela pudesse acreditar que você fosse a pessoa certa para ela para prestar atenção nesse período de investimento onde como foi o seu posicionamento para essa pessoa como você falou de si mesma de si mesma para ela e como você se relacionou com os próximos passos nesse momento a maior preocupação é que você quer mostrar o seu melhor lado para a pessoa e aí você acaba se posicionando sobre ele falando mais sobre as coisas que você adora mostrando mais as suas habilidades esse processo é exatamente o processo de como a gente vende ideias o primeiro grande pilar da venda de uma ideia nova é escutar por que escutar porque quando a gente escuta as outras pessoas não é apenas para fazê-las se sentir melhor ou que estão sendo ouvidas não quando a gente escuta de verdade as outras pessoas a gente começa a ter uma compreensão sobre o que elas buscam na vida ou no trabalho e essa compreensão nos alimenta de uma base de conteúdo primordial para que a gente possa crescer dentro das nossas atividades em cima dela então se eu converso e escuto uma pessoa me dizer que ela está procurando levar a empresa para o exterior esses são os motivos pelos quais eu quero levar essa informação é tão rica para mim que qualquer coisa que eu vá criar para tentar vender para essa pessoa vai se basear dentro deste pilar então o primeiro grande pilar é você buscar fazer as perguntas certas para ouvir as coisas certas porque não é só ouvir o que a pessoa tem a falar de qualquer forma desordenada é ser cirúrgico nas perguntas eu falei isso anteriormente sobre a pergunta da importância olha aqui de novo para vender uma ideia você precisa entender o que é que essa pessoa que eu vou vender a ideia enxerga de valor por que que ela vai investir na minha ideia de qualquer forma que seja com seu tempo trabalho ou dinheiro e qual é a recompensa que ela vai ganhar em relação a essa ideia não adianta você chegar para uma pessoa e falar que a sua ideia é maravilhosa fantástica única que vai trazer dinheiro se a pessoa um já tem dinheiro dois ela não quer revolucionar nada e três ela não se importa com os valores que você apresentou então escute primeiro as pessoas tenta identificar pesquise como elas são por exemplo existem muitas ideias que são vendidas até pelo ambiente que você fala com a pessoa se a pessoa adora vinho e você vai vender uma ideia sobre uma empresa de software crie um ambiente onde você faça a pessoa se sentir num lugar que ela adora como vinhedos por exemplo eu já fiz reuniões na Califórnia tem uma das maiores regiões de produção de vinhos do mundo e nessa produção de vinho nessa vibe que eu estava em reuniões nesses lugares eu consegui fazer reuniões muito mais eficientes com pessoas que gostavam deles então muitas vezes a gente levava parceiros das empresas para esses lugares mas não era só para relaxar ou para comer e durante a alimentação a gente fazer esse tipo de processo não era para a gente fazer com que as pessoas sentissem no ambiente que elas gostavam se elas gostassem de parques aquáticos a gente faria off-sites em lugares que tinham piscinas por exemplo se elas gostavam de viagens a gente propunha para elas irem para algum lugar mais próximo como um parque etc e conversava durante o caminho e durante essa visita é óbvio que eu estou falando aqui de uma estrutura multinacional de uma empresa como o Facebook na época e não dá para fazer sempre isso mas uma das coisas que a gente precisa prestar atenção no máximo possível é como é o ambiente que você apresenta essa ideia por exemplo eu dou mentoria em um espaço onde eu mostro o meu estilo de vida onde eu mostro que tudo que eu estou mentorando para a pessoa eu já conquistei como eu conquistei então a pessoa se sente naquela linha de perspectiva de escolha de vida durante a imersão da mentoria ou seja é como se fosse uma imersão de sensações e sentimentos então para você vender uma ideia você precisa entender os valores da pessoa levar ela para um ambiente onde ela vai sentir a vontade e normalmente não pode ser no escritório numa sala cinza branca pálida etc e três e muito importante você precisa mostrar as perspectivas emocionais que fazem sentido da sua ideia isso é muito importante de falar porque eu vejo poucas pessoas explorando esse lado todas as vezes que eu tento me vender uma ideia seja por emprego ou uma startup ou qualquer coisa que seja elas sempre falam muito como é promissor estar ali ou investir na startup delas é promissor ou o quanto vai ser fantástico para mim o quanto elas estão salvando a humanidade etc eu fundei uma ONG durante a pandemia eu vou terminar essa aula de hoje falando sobre isso então quando alguém vem falar sobre salvar a humanidade através de softwares e afins que não estão ligados diretamente a alimentação a saúde por exemplo e ao bem-estar das pessoas eu não vou encarar como se você estivesse salvando o mundo por exemplo a missão do facebook era conectar as pessoas do mundo todo e eu não achava isso nada demais porque conectar as pessoas do mundo inteiro não está salvando vidas necessariamente diretamente está transformando sua vida um pouco mais de entretenimento é muito bacana a gente falar com pessoas do outro lado do mundo nossos amigos de outras cidades mas não está salvando a sua vida então isso não me envolvia eu a mim mesmo com os valores que tem mas quando as empresas de biotec que essas indústrias de biotecnologia lançavam qualquer produto revolucionário isso me chamava muita atenção e eu ficava prestando atenção e ficava desejando fazer parte daquele projeto de alguma forma a ONG que eu nascei tem muito a ver com isso na minha visão ela foi criada para salvar vidas durante a pandemia e deu certo então você precisa na hora que eu fui vender a ideia da ONG para parceiros e para pessoas para que elas pudessem virar voluntárias da ONG eu levei sentido eu escutei elas eu perguntei para elas eu li a missão das empresas eu conversei com pessoas antes para entender o que é que ela achava da pandemia para entender os valores dela teve muita gente que eu sequer tentei vender por exemplo eu tive um sócio que quando eu chamei ele para fazer esse projeto da ONG ele não estava fazendo nada estava em casa isolada ele falou o que é que eu vou ganhar com isso eu não precisei mais vender a ONG para ele porque eu sabia que ele não enxergava valor naquilo está tudo bem então nas outras pessoas praticamente elas me procuravam ou quando eu apresentava o projeto para alguém que eu queria muito que tivesse no time eu ia customizando a minha narrativa quando eu dei entrevistas publicamente para redes nacionais eu levava esse sentimento esse valor e quem se identificava com aquela narrativa proativamente buscava participar da ONG então veja meu grande ponto aqui é mostrar para você como você pode fazer essa conexão sentimental para vender uma ideia para as pessoas certas e é um ponto de intercessão importante que eu quero fazer aqui para finalizar esse bloco tem gente que você precisa eliminar desse processo quando você quer se expressar para vender melhor uma ideia a primeira coisa que você deve fazer é se perguntar será que essa pessoa realmente vai comprar essa ideia as ideias não são vendáveis para todo mundo você não vai conseguir vender sua ideia para todo mundo você precisa achar a pessoa certa esse é o primeiro ponto crucial para você vender sua ideia você precisa entender que não é um curso para vender ideias e se expressar melhor que vai fazer você vender a sua ideia às vezes seu chefe nunca vai comprar nenhuma ideia sua porque talvez ele não goste de você talvez ele não tenha nenhum valor que compartilhe com você ou não queira simplesmente mais trabalho você precisa ter esse tipo de consciência também a forma que a gente vendeu a ONG a ideia da ONG até na formação dela foi comprada pelas Nações Unidas globalmente a ONG foi chancelada pelas Nações Unidas lá na Áustria em Óstria aliás, perdão na capital da Áustria estou pensando em Óstria na cidade dos Estados Unidos não tem nada a ver mas porque eu quero ir para os Estados Unidos para falar de outra instituição que comprou a ideia também da ONG Stanford lá na Califórnia acelerou a ONG também ou seja duas instituições renomadas internacionalmente que não precisam da gente para nada investiram num projeto inclusive financeiramente e aí você se pergunta como é que uma organização do terceiro setor lá em Viena na Áustria e outra instituição que fatura números expressivos e tem cursos que são desejados pelo mundo inteiro por pessoas desenvolvidas intelectualmente se interessou num projeto que nasceu num apartamento em São Paulo no Brasil distante e eles lá na Califórnia a forma que a ideia foi vendida a narrativa que foi apresentada eu vou colocar as entrevistas que eu dei e essas narrativas em links abaixo para que você possa acessar como material de apoio dessa aula aqui também aliás vou colocar no grupo de WhatsApp para que vocês possam acessar de maneira mais rápida então para vender uma ideia eu quero que você pense nesses pontos assista essas entrevistas esses complementos que foram feitos e leve se leve leve sua mente para o próximo e último bloco para você entender como tudo isso precisa de um posicionamento seu para que você possa se expressar melhor vender suas ideias se vendendo melhor você aprendeu a se expressar melhor você aprendeu a vender suas ideias você aprendeu a estruturar melhor sua comunicação mas como é que a gente se vende melhor? já que está tudo isso muito bem mapeado e se você colocar em prática o que eu te ensinei agora para você se vender você precisa determinar o seu público-alvo igual um produto não é todo mundo que vai querer te comprar não é todo mundo que gosta de você e aprenda isso você não precisa se adaptar a tudo o tempo inteiro virar um ser político não autêntico para que as pessoas simplesmente te dê oportunidade a melhor forma de se vender é você colocar para fora suas ideias constantemente com autenticidade eu já vi várias vezes pessoas falando que não gostam de mim e mesmo assim consomem meu conteúdo ou sugerem algum produto que eu tenha para outras pessoas por quê? porque elas sabem que eu posso ajudar de alguma forma por mais que ela não essencialmente goste de mim é natural ninguém vai agradar todo mundo ninguém nunca agradou todo mundo tem essa história que eu sempre gosto de contar quando eu estou dando aula sobre self-braining ou seja essa construção de auto-imagem para que a gente possa se posicionar melhor existe uma pessoa que sempre me seguiu viu algo enfim que eu devo ter falado apostado não gostou parou de me seguir mas nunca deixou de ouvir meus podcasts e essa pessoa foi fazer uma apresentação e levou um videocast meu para abrir a apresentação dela no palco principal de um evento e aí eu fiquei intrigado como uma pessoa que não me segue não gosta de mim leva um conteúdo que eu tenho para que ele possa ser apresentado para outras pessoas sem se importar que ela mesma não goste de mim esse é um ponto intercessão que eu quero ensinar agora se você as pessoas não tem que gostar de você networking não é sobre construir laços com pessoas que a gente gosta a pessoa tem que te achar útil ela não gosta de mim mas me acha útil ao ponto de ter que engolir o fato de que ela quer me mostrar na apresentação porque talvez eu seja a única pessoa que estava falando naquele momento alguma coisa que ela queria conectar com o propósito sentido que ela queria dar para aquela apresentação eu vou repetir essa frase você não precisa fazer as pessoas gostarem de você não tem a ver com ser político você precisa fazer as pessoas acharem você útil tem a ver com utilidade então para você se vender melhor você precisa ser autêntico e se mostrar útil tem um axioma que eu escrevi no meu livro está disponível na Amazon inclusive chama-se os 10 axiomas da carreira axioma para quem não sabe é uma verdade absoluta onde eu escrevi até os 29 anos antes de ir para o Vale do Silício o que eu fiz na minha carreira até aquela transição e o primeiro dele é be breath be bright and be gone ou seja be breath seja sucinto be bright brilhe neste sucinto neste objetivo que você falar and be gone e sai de cena então por isso que meus podcasts tem 10, 15 no máximo 20 minutos eu não preciso ficar enrolando falando vários exemplos be breath be bright and be gone você precisa fazer isso na sua vida pingar utilidades por onde passa se mostrar útil presente mostrar que você pode ajudar as pessoas a melhor forma de você se vender para que as oportunidades cheguem até você proativamente é você o tempo inteiro se mostrar disponível para ajudar as pessoas se você foi esse tipo de pessoa que está sempre pedindo algo para se beneficiar você está fazendo tudo errado a narrativa aqui é comportamental a gente está falando de neuro-storytelling lembre-se disso então para que você possa ter um posicionamento melhor para que você tenha um personal branding ou seja uma perspectiva de posicionamento bem alinhada com sua marca pessoal você precisa se perguntar como eu posso ser útil o tempo inteiro para as pessoas isso não é cansativo porque todas as vezes que alguém conversa comigo eu tento sempre ajudar a pessoa de alguma forma nem que seja apenas escutando muita gente não gosta de conselho muitas vezes eu não dou conselho então eu não estou o tempo inteiro falando e me desgastando ou seja quando eu estou com pessoas eu não preciso me esforçar me moldar mudar quem eu sou para agradar elas não eu entendo que naquele momento nós precisamos ser úteis um para o outro então eu tento ser útil o tempo inteiro promovendo situações de entretenimento ou conversando sobre assuntos que eu sei que a pessoa vai gostar de conversar ou ouvindo a pessoa e provocando mesmo dela comigo para que eu possa aproveitar aquele momento da mesma forma a gente só se casa com quem é útil para a gente a gente educa nossos filhos com o senso de utilidade para eles e para nós a gente se relaciona com os nossos parentes de forma utilitária a gente quer ser útil para eles e eles para nós quando eles não são a gente sente falta a gente reclama que nunca estão presentes ou nunca fazem nada nunca dão nenhum presente para a gente ou não vem no nosso aniversário ou não liga porque não estão sendo úteis na nossa vida tudo é sobre utilidade a própria inovação quando eu dou aula de inovação eu termino falando não é sobre criar algo único é sobre criar algo útil pare de querer se posicionar da maneira que chama a atenção você precisa se posicionar da maneira que seja útil para as pessoas mesmo que calado sem falar muito a sua narrativa na auto-venda é essa é construir uma marca pessoal onde você vai ser lembrado por ser útil uma pessoa que está sempre ali para ajudar aberta a ouvir a falar quando deve e buscando sempre oportunidades o tempo inteiro ajudando as pessoas quando você tem esse tipo de posicionamento as coisas começam a fluir eu adotei esse posicionamento proativamente em 2015 ainda como executivo do Facebook no Brasil e aí eu notei que eu estava sempre perguntando pedindo como é que eu posso ajudar alguma coisa que eu possa fazer como é que eu posso ser mais útil nesse processo esse projeto que você está fazendo como é que eu posso ajudar e foi aí como meu chefe quando meu chefe de maneira informal me deu a América Latina para eu cuidar em relação ao Instagram e focar no Brasil para o Facebook foi assim e daqui a pouco na Califórnia numa conversa eu me namorava no Brasil perguntando como é que está seu projeto como é que está o seu departamento o que é que eu posso fazer para ajudar lá na América Latina você precisa de alguma coisa e nessa troca de ideias de me colocar à disposição surge a oportunidade de ser transferido porque eles pensaram você já está fazendo isso você já nos conhece você está sempre aqui querendo nos ajudar vem para cá com a gente a melhor maneira de você se vender é não simplesmente estar presente mas se mostrar acessível dar atenção às pessoas e ser útil para elas lembre-se dessa frase que eu postei hoje networking porque auto-venda tem muito a ver com isso com networking não é sobre fazer as pessoas gostarem de você é sobre ser útil para elas eu estou cheio de pessoas que são maravilhosas para mim mas eu não sei necessariamente no que elas são úteis para o meu trabalho ou necessariamente para coisas da vida então talvez eu poderia apresentar uma oportunidade para elas mas acabo não apresentando porque eu não conheço esse lado útil delas assim como muitas pessoas são elogiadas por serem seres bons bacanas mas estão ainda em posições bem inferiores ao que gostaria mesmo trabalhando para pessoas que são muito próximas a elas que querem ajudar falta esse posicionamento de utilidade liste todas as coisas que você acredita que consegue fazer muito bem e para cada pessoa que você mais trabalha seus stakeholders você faz outra lista para saber o que aquela pessoa precisa o que essa precisa o que essa precisa e você vai ter no final um mapa de utilidade do que você pode fazer e o que elas precisam e sempre que possível dentro do tempo que você tem de como você quer se posicionar se mostra presente utilidade está aí nesse sensor agora você pode perguntar Wesley como é que eu posso empacotar tudo isso numa estratégia e ter elementos ainda mais profundos para eu poder me posicionar melhor no meu personal branding se expressar melhor enfrentar medo de falar em público e até mesmo me vender de uma maneira mais coerente e vender ideias de maneiras com narrativas mais coerentes vou te contar uma história durante a pandemia eu numa quinta-feira dia 19 de março de 2020 eu sentei no sofá e pensei eu preciso fazer alguma coisa para ajudar as pessoas eu estou na situação privilegiada eu fui intelectualmente bem desenvolvido apesar de ter nascido numa favela negro nordestino eu saí do país consegui o que eu gostaria fui qualificado para pensar melhor e executar coisas de uma maneira mais produtiva como eu posso usar tudo isso em benefício das pessoas que mais vão precisar de ajuda durante a pandemia não é mais sobre mim é sobre elas foi quando eu pensei que eu deveria focar em alguma coisa e foquei no problema que o Sebrae tinha falado que 90% dessas microempresas iriam quebrar lembra da ONG? foi aí que eu lancei ela lancei em cima dessa ideia de digitalizar esses 90% enormes que iriam quebrar porque eles não estavam sendo aceitos pelos aplicativos de entrega porque não tinha qualidade suficiente eles nem sabiam como aplicar para eles 200 pessoas foram convidadas através de entrevistas de contatos telefônicos de posts da internet para se juntar no exército de pessoas que eram qualificadas privilegiadas para ajudar as pessoas que estavam desprivilegiadas nessa pandemia muitas pessoas ganharam a pandemia conseguiram sobreviver a ela e conseguiram se alimentar devido a ONG ter digitalizado todas elas isso só foi possível por essas 200 pessoas voluntárias pelas entrevistas que nós damos na TV aberta em vários blogs e sites e afins e porque instituições nacionais e internacionais nos apoiaram desde operadores de telefonia a servidores de sites a Nações Unidas Stanford como eu já citei olha só tudo isso parece uma história de uma startup que quase abriu IPO mas era uma ONG e tudo isso foi conseguido porque eu usei os elementos corretos para convidar cada parte para participar eu não usei minha fama ou meu networking ou ninguém da ONG usou a mesma coisa para isso a gente usou uma narrativa essa narrativa foi chegando no ouvido de outras pessoas e as histórias das pessoas que nós ajudamos eram contadas então eu usei o senso dos mamíferos para a prova social eu usei as narrativas que eu aprendi quando eu era estudante do MIT em neurociência eu usei como a perspectiva de como as sensações as emoções estavam na época todo mundo com medo em clausulado eu transformei o medo em esperança eu transformei a solidão em coletividade nas narrativas nós transformamos o presente em um futuro incerto para algo que poderia dar certo se a gente fizesse daquela forma que a ONG estava se projetando a fazer eu não pensei nisso sozinho eu não pensei nisso da noite para o dia e nada nenhuma dessa estrutura foi montada por mim essa estrutura inteira foi montada por todos os desenvolvimentos que eu tive enquanto executivo na Califórnia pelas aulas de neurociência e comunicação que eu tive na MIT em Harvard em Columbia Business School e pela ajuda de todos esses voluntários e todas essas estruturas eu comecei a dar aula na Fundação Léo Cabral acho que eu já falei a maior instituição de ensino da América Latina não na maior do mundo e eu comecei a me transformar em um dos professores mais bem colocados na instituição mais convidados para aulas e afins nesses temas porque todo mundo queria conhecer essas narrativas essas estruturas e eu dei várias aulas continuo dando várias aulas para esse tema e é esse convite que eu quero te fazer você pode ter acesso a todos esses temas e essas estruturas agora nesse minuto nas próximas 24 horas você pode ir lá no grupo de WhatsApp acessar o nosso link e continuar essa jornada esse foi o primeiro módulo dela gratuito para você agora com uma pequena parcela que custa menos do que dois ou um só almoço que você vai ter na semana você pode acessar o Neuro Storytelling completo para ter acesso a tudo isso que eu acabei de falar se você quer melhorar as suas expressões um detalhe quer melhorar a forma que você entende o cérebro das pessoas na hora que comunica se você quer enfrentar medos de comunicar quer melhorar o seu personal brain quer se posicionar melhor quer se vender melhor quer vender mais ideias é nessa continuação que a gente vai no detalhe esse primeiro módulo despertou várias coisas em você você tem muitas coisas para fazer e já pode fazer por conta própria mas se você quer esse compilado inteiro pronto para você em apenas 5, 6 horas de aula que você vai ter acesso imediatamente você pode ir no WhatsApp e ter acesso a isso agora eu vou te dar 15% de desconto nas próximas 24 horas passando das 24 horas o valor volta ao normal acesse agora essa promoção acesse agora esse conteúdo se torne nosso aluno continuamente e faça parte dessa jornada onde eu tenho certeza que você vai ter acesso a conteúdos que eu vou te perguntar quanto você acha que custa esses cursos em Harvard MIT e Columbia e para ir para lá Nova York e Boston se hospedar e fazer esses cursos ou se qualificar a vida inteira precisando transformar em executivo na região mais procurada do mundo mais inovadora do mundo mais competitiva do mundo para entrar para entrar no Facebook na época que eu entrei eram 400 pessoas por vaga para vocês terem ideia mais difícil do que entrar em medicina para Harvard todos esses materiais juntos compilados para você por um valor que vale um ou dois almoços na sua semana a sua escolha é a forma de você começar o ano pós carnaval de uma maneira mais assertiva com conteúdo científico denso objetivo com acuracidade relevância para que você possa se qualificar qualificar sua perspectiva e finalmente dar vários passos em direção ao objetivo que você quer de uma maneira onde você engaja pessoas através de seus sentimentos e através da perspectiva correta da estratégia que você tem neuro-storytelling onde a neurociência com suas ferramentas arma a sua comunicação para você ser mais cirúrgico e assertivo muito obrigado pela sua presença aqui no curso e eu espero você no neuro-storytelling nos próximos módulos para que a gente possa continuar a fazer mais exercícios e para que a gente possa se conhecer melhor nesse processo também um beijo e até a próxima aula e aí Obrigado.